Luke Ataíde Rizzaro é um jovem advogado brasileiro com uma carreira sólida em direitos humanos e liberdade de expressão nos Estados Unidos. É um prodígio, só que eu sou suspeito porque ele é o meu filho mais velho, que um dia já foi a minha filha mais velha, e eu sou pai coruja. Pelo fato dele ser um homem trans, algumas pessoas acham que eu sou um especialista no assunto. Quem dera, eu sou apenas um pai tentando entender como apoiar os filhos. Autoridade nesse tema é a minha convidada. Mande perguntas, ela sabe tudo, ou quase tudo. Eu lembro lá que no começo você se apresentou primeiro como uma crossdresser, depois travesti, depois pessoa trans. Estou cada vez pior. Conta essas fases aí desse jogo. Pois é, eu estou cada vez pior no sentido da indefinição, porque é isso, eu sou uma travesti, eu sou uma pessoa transgênero, eu sou... Crossdresser também não, ele já é muito localizado. Não é, crossdresser. Por quê? Porque as pessoas usam essas nomenclaturas de uma forma muito variada e com motivações variadas. A linda quebrada, por exemplo, participou do BBB e se afirmou o tempo todo como uma travesti, eu sou uma travesti no BBB, eu sou a primeira travesti no BBB. Não era a primeira trans, mas era a primeira travesti no BBB. Essas coisas são importantes nos seus devidos contextos. A palavra travesti designa uma identidade que muito frequentemente é associada a coisas pejorativas, né, a travesti... A prostituição, a pessoa que está na rua rodando, a bolsa e tal, né? Então, e o que a gente tem procurado trazer é a travesti para o campo das expressões transgênero. Agora, as expressões transgênero são um conceito do guarda-chuva, assim, que abriga todo mundo. A drag, a travesti, a transformista. Pabllo Vittar, por exemplo, já se apresentou como transformista por aí. Parece que é uma espécie de alquimista, né, que transforma as coisas. Parece que é uma pessoa procurando um termo para não dizer travesti. Mas é isso, é como uma pessoa que você reconhece, né?